Então, milícia, gabinete do ódio, existe há muito tempo, foi imitado contra mim, não contra o Bolsonaro. E esse é o Bolsonaro, o que ele fez para me defender? Bosta nenhuma! Chega lá, me dá uma condecoraçãozinha, enfia a condecoração no seu cu. Se você não é capaz de me defender contra essa gente toda, eu não quero a sua amizade. Porque eu fui seu amigo, mas você nunca foi meu amigo. Então você foi tão meu amigo quanto a pepa. Você só tira proveito. E devolve o quê? É que nem o Weitraub, dá uma condecoração. Está brincando com isso, porra? Você veja, só essas multas que os caras estão cobrando de mim, é para me arruinar totalmente. Como é que eu vou poder sobreviver aqui nos Estados Unidos sem um tostão furado? Não dá para fazer isso. Se eu não posso ser remunerado pelo meu trabalho, eu vou viver do quê? Estão chegando nisso. E agora ainda estão juntando. Pepa, Felipe Feto, Henri Bucetato, eles querem fazer agora juntar. Como se eu já não estivesse juntando. É óbvio. Se você estuda um pouco a linguagem desse pessoal, que sai no Diário do Cu do Mundo, que sai no Brasil, Brasil 171 ou 247, a linguagem é a mesma. Os temas são os mesmos. É claro que isso está articulado há décadas. Há décadas existe esse gabinete do ódio contra o Olavo, porra! E vem os presidentes e dizem que é meu amigo, você não é meu amigo, não. Você simplesmente se aproveitou. Está certo? E vai me dar uma condecoração? Fica condecoração no cu. Está certo? Eu não quero mais saber. Está entendendo? Outra coisa. Você não está agindo contra os bandidos. Você vê o crime, eles cometem o crime, você os presencia em flagrante e não faz nada contra eles. Isso chama-se prevaricação. Quer levar um processo de prevaricação da minha parte? Se o pessoal não consegue derrubar o seu governo, eu derrubo. Continue inativo, continue covarde, eu derrubo essa merda do seu governo. Aconselhado por generais covardes ou vendidos. Eu não sei se são covardes ou vendidos, eu não sei o que é pior. Está entendendo? Então, o que tem que fazer? Você quer me ajudar? Vamos constituir agora. Antes, podia ter processado as feiras das putas, 10 anos atrás. Esperou que eles me processassem. Agora decidiram agir. Sempre, tardiamente, tarde. Vai fazer um serviço tarde e porcamente. Mas querem fazer alguma coisa? Então é o seguinte, vocês têm que se ajuntar entre si. E vocês têm que começar a pesquisar os crimes que foram cometidos contra mim. Eu não tenho condição pessoal de fazer isso. Eu estou dizendo para você, eu não tenho nem visão suficiente para ficar catando essas coisas na internet. Quantos assessores você acha que eu tenho? Não tem nenhum, na verdade. Tem, às vezes, uma pessoa amiga que vem aqui e passa um tempo que me ajuda um pouco. É isso. Não tem sequer uma secretária, gente. Vocês estão brincando? Agora, o presidente não tem assessores para fazer isso? Quantos crimes controlados você investigou, seu Bolsonaro? Nenhum, você nem se interessou. Esse seu Havan, vem aqui e diz, ah, vou ajudar. Você vai ajudar o caralho, meu. Você vai comprar aviãozinho e se vestir de Zé Carioca porque você é um palhaço. Isso que você é. Eles têm toda razão. É por causa de empresários como você que o Brasil está nessa merda. Gente que não tem cultura e não gosta de quem tem. Bande invejoso, filho da puta. Bande invejoso, filho da puta.